Wagner Silva, qual a tua reação se te chamam pra um churrasco e só tem carne magra e não tem chimarrão? A minha reação seria a seguinte, obrigado, valeu, tamo junto, até uma próxima. Quando tu vai vergonha na cara, quando for bagual de procedência, quando tu acordar pra vida de um bagual de verdade, pra um gaúcho de verdade, aí tu me chama. É que na verdade eu tô cuidando um pouco do índice de gordura da carne, e também eu não vou fazer salada de matata, de maionese, porque eu tô cuidando a quantidade de carbo que eu tô colocando no meu corpídeo. Aí, o verão tá aí, né? Hashtag, vamos pro bar. Isso irrita, realmente irrita. Vamos de novo. Fabrício Mari Luana. Ou é Facebook de casal, que eu me nego a fazer qualquer comentário pro casal, que tem um Facebook do casal. É como se eles pensassem do mesmo jeito, fizessem as mesmas coisas, curtissem as mesmas postagens, e tivessem o mesmo pensamento de comentário, né? Ou seja, eles se uniram e são uma pessoa só. Quatro braços e quatro pernas e duas cabeças. Enfim, nada conta, mas irrita. Bom, ou é o Facebook de casal, ou é a família. O Fabrício, a Mari e a Luana, né? A filha e a esposa, ou as duas filhas. Ou que é o que me prende aqui um pouco, o Fabrício Mari e Luana. Que eu vou te dizer, Fabrício, tu te acha esperto. Mas na escola que tu foi de malandragem, eu era o diretor. Eu entendi o que tu quis dizer com o Fabrício Mari e Luana. É que tu gosta daquele cigarrinho do capeta? Aqueles que as pessoas, quando dão a tragada, começam a conversar. Então, Fabrício, eu tô ligado que tu criou um código aqui. Tu quis dizer Mari-ruana. Aí tu botou Mari-luana. Ou o Fabrício é primo do Cebolinha e tem o mesmo jeito de falar do Cebolinha. É Mari-luana, né? Pode ser que seja. Esse não tem nem o que comentar, né? Já tá bem claro que é, sim, um Facebook de casal. E eu não vou gerar nenhum tipo de comentário pra quem tem Facebook de casal. Como eu falei já nas postagens, nas respostas anteriores, quando se trata do assunto de não sei porquê que tem o Facebook de casal. Sendo que são pessoas diferentes, né? Por mais que estejam juntos, são pessoas diferentes. Enfim, vamos lá. Antes que eu me irrite um pouco mais. Gaudício, ho! Yeah! Ho! Qual conselho você daria pras crianças de hoje em dia que querem ser gaúcho raiz como tu, se é que você me entende? Bom, pra essas crianças de hoje em dia não crescerem, não se tornarem adultos que nem vocês que tem o Facebook de casal, o conselho que eu dou é jamais tenha um Facebook de casal. E isso já parte de uma situação que daí tu vai ter a tua personalidade, as tuas vontades e tu vai ter os teus gostos particulares, que é muito importante. Mas a partir disso tudo, é respeita o pai e a mãe e sai dos computadores, vai correr rua, vai te esgualepar. Criança, raiz, bagual, tem marca no corpo e quem tem marca no corpo tem história pra contar.